Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E vamos continuar nesse capítulo quarto, excelente, do livro do Invisível, em que Leão Denis está falando sobre a mediunidade. E aí ele vai dizendo da nossa insuficiência para a gente perceber todos os modos de energia. E é algo facílimo para o nosso entendimento, pois quanta coisa a gente não percebe. Muitas vezes somos até chamados à atenção para observarmos com mais profundidade isso ou aquilo do próprio meio em que vivemos. Mas existem questões que só através de equipamentos, só através de certos aparelhos, é que nós vamos perceber a existência, embora aquelas questões sempre estivessem lá. Mas pela insuficiência dos nossos sentidos, nós não conseguimos percebê-las, não é? E hoje ele vai continuar nos explicando assim. O que dizemos das forças em ação no universo se aplica igualmente ao conjunto dos seres e das coisas, sob suas formas diversas, nos seus diferentes graus de condensação ou de rarefação. Nosso conhecimento do universo se restringe ou se alarga, segundo o número e a sutileza dos nossos sentidos. Nosso organismo atual não nos permite abarcar, senão um círculo muito limitado do império das coisas. A maioria das formas da vida nos escapa. Ah, meus amigos, se a gente parasse para analisar bem isso, tudo que nos escapa, com certeza nós tomaríamos um banho nas águas da humildade. Calçaríamos, como se diz normalmente, as sandálias da humildade. Existe muita coisa para ser conhecida, para ser descoberto, muitos conteúdos que nós não dominamos. E quando a gente começa a pensar assim, aquela ideia da supremacia, a ideia desse poder, né? É ilusório, é ilusório. E quanto sofrimento esse pensamento, por ser ilusório, ele tem trazido para todos nós. E a gente fala para as criaturas, para os outros, não para todos nós. É aquela situação em que eu julgo ter o controle de tudo. E daqui a pouco alguma coisa me escapa e eu me aborreço muito. E às vezes eu não me aborreço nem com o outro. Eu me aborreço comigo mesmo, como se fosse da minha competência, eu ter o absoluto controle de todas as coisas. Percebemos, amigos, como é que a gente necessita parar e pensar. É só parar e pensar. São conteúdos, consolações, esclarecimentos, advertências que existem na nossa consciência. Mas, muitas vezes, voltados apenas para o que é exterior, a gente não se dá conta. E aí vem o Leão Deni, vem Kardec, vem Jesus, vem bons espíritos, para nos relembrar que a maioria das formas da vida nos escapa. Mas, se um novo sentido viesse a acrescentar aos nossos sentidos, diz Leão Deni, E logo, o invisível se revela, o vazio se povoa, a morna insensibilidade se anima. Poderíamos até possuir sentidos diferentes, que mudariam totalmente, pela sua estrutura anatômica, a natureza das nossas sensações atuais. De maneira a nos fazer ouvir as cores e saborear os sonhos. Olha que coisa linda. E sempre que eu leio essa questão, eu lembro muito da nossa querida Yara, né? Nossa Yara Cordeiro, quando ela na palestra, sempre falava. Você que a gente pode ouvir as cores e saborear os sonhos? Olhos de ver e ouvido de ouvir. Ela sempre falava assim, se nós tivéssemos olhos de ouvir e ouvido de ver. Isso sempre nos levando a entender acerca dessa nossa capacidade perceptiva. E é interessante quando nós estamos em contato com companheiros que possuem alguma limitação. uma limitação auditiva, uma limitação visual, qualquer tipo de limitação. Como é que essas pessoas conseguem assambarcar o mundo, o meio, explorar o meio que estão encarnadas. É muito interessante, gente. Por isso que no contato a gente aprende muito. E aí a gente começa a ver que a gente pode substituir a retina, um feixe de nervos que pudesse ligar o fundo do olho ao ouvido. Ele vai dizendo nessa questão. E aí a gente vai começando a entender. A gente vai começando a meditar um tanto mais. ouvir o que vemos, ouvir o que ouvimos. E a gente, ao invés de contemplar o céu estrelado, ele fala que a gente perceberia a harmonia das esferas. E os conhecimentos astronômicos não seriam nem por isso menos exatos. Porque as coisas estão, meus amigos. A questão é a nossa atenção àquilo que está. E aí a gente vai vendo, como a gente viu no programa anterior, essa insuficiência das teorias materialistas. Porque a teoria materialista, muitas vezes, ela acha que é possível abarcar a realidade total das coisas. Mas nós somos constituídos de maneiras diferentes. O nosso funcionamento é diferenciado. É diferenciado. Então, cada um de nós vai apreender a realidade segundo a sua equipagem. Segundo a sua possibilidade. Segundo o seu material. E ele continua assim, com efeito, apenas pela modificação dos nossos órgãos, o mundo, tal como conhecemos, poderia se transformar e mudar de aspecto, sem que a realidade total das coisas fosse atingida com isso. Seres constituídos de maneira diferente poderiam viver no mesmo meio, sem se ver e sem se conhecer. E aí ele vai continuando para a gente. E se, em consequência do desenvolvimento orgânico de alguns desses seres, nos seus diversos meios apropriados, seus modos de percepção, lhes permitisse entrar em relação com aqueles cuja organização é diferente, nada haveria de sobrenatural nem de miraculoso, mas simplesmente um conjunto de fenômenos naturais submetidos a leis ainda ignoradas daqueles seres menos favorecidos sobre a relação do conhecimento. Ora, é precisamente o que se produz, vamos prestar bem atenção, meus amigos, nas nossas relações com os espíritos dos homens falecidos, em todos os casos em que um médium pode servir de intermediário entre as duas humanidades, a visível e a invisível. Nos fenômenos espíritas dos mundos, cuja organização e as leis reconhecidas são diferentes, entram em contato. E nessa linha, nessa fronteira que os separava, mas que se apaga, o pensador vivo, ansioso, vê-se abrirem infinitas perspectivas, vê desenharem-se os elementos de uma ciência do universo, muito mais vasta e mais completa que a do passado, embora seja-lhe o prolongamento lógico. E essa ciência não vê destruir a noção das leis atualmente conhecidas, porém a alarga em vastas proporções, pois traça para o espírito humano o caminho seguro que o conduzirá à conquista dos conhecimentos e dos poderes necessários para assegurar sua tarefa presente e seu destino futuro. E nesse momento, nós poderíamos nos lembrar de Jesus, quando ele fala, não vim destruir a lei e os profetas, mas sim dar cumprimento dela. O espiritismo ou a mediunidade, ela não vem destruir ou não vem acrescentar nada que exista no universo. Ela vem alargar, é um instrumento, é uma ferramenta para nós termos uma compreensão mais exata, para que a gente possa alongar um pouquinho o binóculo ou o telescópio da nossa observação e descobrir situações, nos apropriarmos de conhecimentos, de vivências, de fatos que sem essa possibilidade nós não entraríamos ali. E aí, como ele fala, é o papel dos médiums. O médium é o agente indispensável com o auxílio do qual se produzem as manifestações do mundo invisível. Então, olha outro conceito bem interessante. O médium é aquele que está auxiliando. Ele está auxiliando. A quê? A compreensão, as manifestações do mundo invisível. Ele não está criando, meus amigos. Aí é muito interessante. Ele não está acrescentando. Ele está apenas intermediando. E é muito interessante que à medida que ele vai sendo esse intérprete, ele também vai se enriquecendo de conhecimento, de fé. As questões vão sendo potencializadas. E muitas vezes a gente não olha o médium assim, não é? E o próprio médium, se não tiver cuidado, ele não vai aproveitar para si mesmo todo o conteúdo que ele abraça. Ele não vai aproveitar. Ele vai achar muitas vezes que a tarefa é só para o outro. E aí vem o fazer a caridade, né? Ah, estou fazendo a caridade. Esses pobres companheiros aí que não têm essa percepção que eu tenho. Não, gente. Olha a expressão. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Nas mãos que sabem ser generosas. Esse é o sentido da mediunidade com Jesus. Auxiliar, auxiliando-se. Ajudar, ajudando-se. Desde que o médium esteja pronto para o aproveitamento da possibilidade. É essa a questão. Bem, amigos. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos aqui, pelas ondas queridas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Estamos estudando o capítulo quarto da obra No Invisível, de León Denis, uma obra que trata sobre espiritismo e mediunidade. Estamos no capítulo quarto, em que ele fala sobre a mediunidade. E ele continua a nos esclarecer assim. Constatamos a impotência de nossos sentidos logo que os aplicamos ao estudo dos fenômenos da vida. Nas ciências experimentais, foi preciso recorrer bem depressa a instrumentos para suprir essa fraqueza do organismo humano e alargar nosso campo de observação. Foi assim que o telescópio, o microscópio, nos revelaram a existência do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. A partir do estado gasoso, a matéria escapava aos nossos sentidos. Os tubos de cruques, as placas sensíveis, nos permitem prosseguir nossos estudos no domínio por longo tempo inexplorado da matéria radiante. Lá cessam, por enquanto, os meios de investigação da ciência. Todavia, além, entrevemos estado de matéria e de força que um aparelhamento aperfeiçoado nos tornará familiares um dia ou outro. Vamos observar aqui que essa obra foi escrita por Leandrini em 1911. De lá para cá, quanto progresso, quanta possibilidade, meus queridos. A gente, às vezes, coloca no domínio do fantástico, do maravilhoso, do sobrenatural, as curas que ocorrem, as chamadas cirurgias espirituais. Mas vamos pensar a beleza que é a cirurgia laser. Olha só. Vamos pensar, quando a gente, às vezes, pensa, atendimento à distância é uma coisa muito difícil. Os médios estão viajando nesse domínio. Não é bem assim, não. Vamos pensar que hoje, graças aos robôs, que é o sucesso, né, robótico, o sucesso da questão da informática, o médico lá da Alemanha, ele consegue conduzir a operação aqui no Brasil. Olha que beleza. Sem ter que se deslocar, mas usando a instrumentação. Porque é então que um espírito, alguém que está no plano espiritual, não pode passar para o encarnado a mensagem que ele deseja. Qual é o problema? Se a gente consegue hoje, também, dentro da nossa esfera, mandar uma mensagem via internet, para onde a criatura estiver, desde que, olha só, ela tenha o acesso. Desde que ela tenha um instrumento e tenha, esse instrumento esteja em sintonia, né, tenha a, vamos dizer assim, a banda, né, funcionando, a banda larga funcionando, e aí vai chegar lá. Vamos fazer a comparação com o médio. Alguém quer mandar a mensagem. O médio tem esse aparelho, esse aparelhamento, que estabelece a sintonia, né, ele tem aquela internet que poderá ser mais ou menos potente. E aí a mensagem vai. Olha o instrumento. E vai chegar ao outro, desde que o outro queira receber essa mensagem, né, esteja pronto para receber. Porque se ele estiver com o seu aparelho desligado, né, o seu computador, o seu smartphone, sei lá o que for, desligado, né, e em outro canal, ele não vai perceber a mensagem. E isso é importante para nós pensarmos até da nossa sintonia na casa espírita. Muitas vezes eu estou ali no mesmo espaço físico, mas o meu canal é outro. A minha mente está ligada em outras sintonias, em outras questões que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali. E nesse momento é como se eu estivesse ausente. Eu não vou aproveitar as energias, a beleza do que está ali. Vamos pensar, meus amigos, então, no que a gente escuta. Às vezes a gente se sintoniza tanto que dependendo do conteúdo que é veiculado, e graças a Deus, não é, da nossa rádio de janeiro, mas muitas vezes outras mídias veiculam conteúdos assim bem desagradáveis, ou seja, não é que a gente vai fazer o jogo do contente, não é isso. A nossa rádio, ela dá a notícia, ela traz a informação sim. Mas já perceberam, já percebemos, né, que ela não enfatiza o mal. E vamos olhar às vezes em outras mídias, se há um crime, se há alguma questão séria, é o dia todo rebuscando aquilo. E aí, se a gente sintoniza nessa faixa, a gente recebe essa mensagem do desconforto, a mensagem da revolta, a mensagem da intolerância, tudo isso. E é claro que o mal não vai fazer bem. A gente vai ficar muito mal. Às vezes até a nossa auto-percepção é tão pequena que a gente não acha que é mal, por exemplo, começar a ter uma sensação de desalento, de abandono, uma vontade de nada realizar. Isso é mal, meus amigos. Isso não é alguma coisa boa. Então a gente tem que estar, assim, muito atento, mas muito atento mesmo com a nossa sintonia. E com as mensagens que estão nos chegando. que a gente não assimile sem pensar. Isso é útil? Vai me fazer bem? Se não for, tem lá a teclinha do Delete, do Del, a gente vai deletar aquilo. Como é que a gente deleta? Mudando de canal. É um outro canal que eu quero. O que eu quero para a minha vida? Eu quero saúde, eu quero alegria de viver, eu quero cumprir as etapas do meu planejamento reencarnatório. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de estar vivo, de estar sobrevivendo. Eu quero bem aproveitar os instrumentos que a misericórdia divina nos dá. E é essa a questão da mediunidade em nossa vida. É uma, vamos criar a palavra, uma relembrança, né? De tudo aquilo que a gente já sabe. Mas muitas vezes a gente se distrai pela nossa sintonia indevida. E ele começa a colocar o seguinte, né? É, lá cessam, desculpe, onde faltam ainda meios artificiais, alguns seres humanos, vem trazer ao estudo dos fenômenos vitais o concurso de faculdades preciosas. Foi assim que o sujeito hipnótico foi o instrumento que permitiu sondar as profundezas ainda misteriosas do eu humano. Dedicar-se a uma análise minuciosa de todos os modos da sensibilidade, de todos os aspectos da memória e da vontade. Então, aqui a gente está falando das questões do hipnotismo, né? A hipnose, ela fez com que o homem conseguisse ver um tantinho além. Existe algo além daquele meu domínio, da minha vida material, desde que eu reencarnei até agora, até esse momento de vida. Existem conteúdos, às vezes, que eu nem dou conta, que fazem parte da minha vida, que interferem na minha vida. Mas estão arquivados na minha memória, não é? E aí ele vai fazendo uma ligeira comparação, quando ele fala assim, O médium, por sua vez, vem desempenhar um papel essencial no estudo dos fenômenos espíritas. Participando, ao mesmo tempo, pelo seu envoltório fluídico da vida do espaço, pelo seu corpo físico da vida terrestre, sendo intermediário e obrigatório entre os dois mundos. E aí a palavra médium é isso, vem de meio. Mas a gente pode também, como está dizendo aqui Leão Deni, observar que nesse momento, no momento em que ele está ligado na produção, na elaboração, ou na cooperação para o fenômeno mediúnico, ele está participando através do envoltório fluídico, que é o perispírito, da vida do espaço. Mas ele está encarnado, porque tem ligações, tem ponto de contato com a vida terrestre. Então ele está participando de dois mundos, simultaneamente. E é nessa situação, é nessa questão, que nós temos que ver o cuidado. Quando Kardec nos fala da influência do meio, como é o meio com que o médium está exercendo a sua mediunidade e a produção do fenômeno. Porque é um momento delicado, ele não está totalmente senhor da sua vida material naquele momento, totalmente ele não está. Por quê? Ele está parcialmente desdobrado. Eu me lembro da obra de André Luiz, o Missionário da Luz, em que ele diz que aquele médium está em um estado quase que desencarnado. Por quê? Ali, no caso, ele está mostrando um médium que está totalmente entregue ao trabalho. É uma condição dele. Ele está se deixando. À medida que ele se entrega ao trabalho, ele está vivendo muito mais a vida espiritual do que a vida material. Daí, a necessidade do cuidado. Daí, sempre dizermos, falarmos da importância do médium estar ligado dentro da tarefa mediúnica a uma casa espírita que prime pelo estudo e pelo trabalho do bem. Porque essa é a grande garantia. Os companheiros de tarefa estarão também nesse objetivo. E toda a plataforma espiritual da casa será para sustentação. É por isso que a gente vê casas centenárias, há muito tempo mesmo, se dedicando a esse trabalho com carinho, com sucesso, de forma discreta, mas de uma forma efetiva, produzindo os resultados. Vamos pensar nisso, meus amigos. Vamos ter essa vigilância e essa atenção. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. E... Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto